E aí galera, vou ensinar a vocês a como fazer uma armadilha para o Minecraft Primeiro vocês vão precisar de um balde de lava, um balde de água, pedra Vocês peguem a pedra que vocês quiserem e escada Primeiro galera vamos dormir Não tá de noite ainda, está escurecendo Já vamos fazer um pouquinho da armadilha para continuar amanhã no Minecraft Vocês cabem, 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 cabem Aí vocês cabem um buraco bem grande Beleza galera, eu estou no criativo para fazer mais rápido Galera, vou estar ensinando a vocês Esse vídeo vai ser muito fácil Deixa eu tampar aqui né Vamos fazer só aqui Aqui tá bom, vai, de fundura Vocês fazem a fundura que vocês quiserem galera Deixa eu fazer um Mais um aqui né Demora, daqui é para ajudar vocês no multiplayer galera Eu só não estou mostrando no multiplayer Porque meus amigos não estão mexendo, estão na escola Eu faltei Beleza galera Eu sei que vocês não quis, não quis fazer Vamos subir Vamos tampar esse buraco aqui Eu recomendo vocês pegarem um monte De Ai, como fala? De pedra Nossa, a palavra que eu consigo esquecer Cabem do lado galera Assim, coloquem Pedra Ou se vocês quiserem De enchem Como vou te falar? Deixem no Criativo Criativo não Deixem terra de novo Nossa, estou muito mal hoje Vocês colocam Escada Eu acho que era assim Ah Vocês colocam escada Ah, sim Nossa, o que que eu cliquei? O que que eu fiz? Coloquem aqui na ponta galera Coloquei errado Estou meio quieto Eu sou assim mesmo galera É Vocês colocam Escada Aqui Se não der Galera Vocês colocam aqui embaixo Acho que tá bom Vamos subir Ai, já vamos colocar a lava Coloquem um tanto de lava que vocês quiserem Um tanto que dá poder para seu amigo morrer Tá bom Só que vocês tem que fazer bem fundo galera Para o seu amigo não ver Vamos colocar Mais uma camada de pedra E aqui vocês vão fazer Uma piscina Um, como fala? Um para vocês pularem e cair lá dentro Beleza galera? Um cair Tá cagada Vocês fazem Dois mais fácil né galera? Quase cair E galera Vocês colocam aí Um balde d'água Aqui Quando seu amigo cair Seu amigo vai cair Seu amigo vai cair galera Beleza? Ai vocês Espera aí Esqueci de uma coisa galera Vocês vão precisar de Como falam? Ai vocês Fazem Aqui para seu amigo Não Não pode ser muito grande De só um No tanto que der Para ele cair lá Vocês pegam A escada Vocês fazem Esse daqui Se vocês quiserem Esse Aí vocês Deixam A escada Aqui E aí E aí galera Vocês colocam A escada Aqui Se vocês Gostaram Esse vídeo Por favor Não Jogue Todos os vídeos Eu falo isso Para a galera Vai Se descer no chão Deixa eu Quero Para esse buraco É vocês Enfim Do lado Do que vocês Quiserem Aí seu amigo Vai subir Espera Deixa eu tirar Do criativo Gummy Mod Vamos ver Se pode ser Na letra Não pode ser Na letra maiúscula Game Mode Zero Zero Seu modo De jogo Foi alterado Primeiro Não quero Essas coisas Deixa eu jogar Aqui E o balde De lava Também Mas vocês Não podem Você tem que fazer Mais fundo E mais Meio tampado Aí você Vai ser Um amigo Nossa cara Você fez Uma piscina Para mim Oh oh Aí você Nada 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 Não galera Deixa eu pegar Mais coisas Então galera E é isso aí galera Vocês fazem Esse daí No Como falam No Multiplayer E Para os seus amigos Caírem E é isso aí Falou Deu um joinha aí E um favorito Do